As certidões, informações e relações serão elaboradas pela ordem dos nomes dos devedores, devidamente identificados, e abrangeram todos os protestos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1886 As certidões, informações e relações serão elaboradas pela ordem dos nomes dos devedores, devidamente identificados, e abrangeram todos os protestos.